E aí galerinha, tudo tranquilo, beleza? Quem tá falando é o Roxley do canal Roggingame E hoje eu vou trazendo um vídeo pra vocês então Uma manutenção que eu fiz então nesse volante G27 É um volante ali muito top, tá galera? Bastante custo-benefício aí, um pouco mais antigo, né? Mas tem uma qualidade muito boa Nunca tinha sido aberto também, né? Ele estava ali totalmente lacrado, bastante sujo também E eu dei ali uma manutenção geral nele Tava apenas um defeitinho aqui nesses botões Eu vou mostrar aí e explicar porque que ele tava com esse defeito E como que eu arrumei ali também Os pedais dele nunca haviam sido abertos Ele estava bem sujo ali por dentro, bastante pelo ali de cachorro Porque esse amigo meu tem ali um cachorro, né? Aqui o câmbio também, né? Tava bem seco ali por dentro Eu fiz a lucrificação dele Ficou bem macinho mesmo aqui agora, né? E tá faltando aqui uma tampinha Porque ele usava ali um câmbio da Scania E vou tá mostrando então o passo a passo de abrir todas essas peças Seja o volante, os pedais, o câmbio também Vou mostrar ali o passo a passo como desmontar, limpar e como montar de volta E se você gosta então desse tipo de conteúdo, galera Desmontar, montar as coisas ali Não se esqueça, deixe o seu like Se você não é inscrito, se inscreve no canal O canal tá apenas começando Eu tô sempre compartilhando vídeos aqui de experiências minhas De coisas que eu tô fazendo ali Alguma manutenção que eu faço Alguns unbox também Tô sempre comprando peças ali E se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva aí no canal Dá uma força aí Tô aqui agora no outro ambiente aqui de fora, galera Que eu botei aqui nessa mesa aqui Pra poder mexer Porque eu vou mostrar pra vocês aqui Tá bem sujo, né? Principalmente aqui as partes de baixo Que são os pés, né? Os pedais É... Olha, tem bastante poeira Bastante poeira aqui mesmo É... Nunca foi dado manutenção nesse G27 Ele nunca foi desmontado É... Eu já passei aqui um pouco aqui de Um antiferrugem, né? Um bicho de gato Porque geralmente eles costumam ali Começar em perrujar Porque ele fica muito próximo ali do chão É... Eu vou tá desmontando toda essa parte aqui Eu não vou tá mostrando aí no vídeo Porque eu tenho aqui um vídeo no canal Mostrando como desmontar Mas é bem simples Essas travas, né? Fica dois aqui Esses dois Esses outros dois Esses quatro encarreirados aqui E esses outros quatro aqui É bem padrão G27, G29 É... Também de 920, 923 Aqui tá o câmbio dele, né? Ele é um pouquinho maior do que do G29 Dos outros aí Ele tem aqui a parte onde pega ele na mesa Eu vou tá desmontando aqui todo Mostrar aqui Fazendo uma limpeza então Mostra pra vocês aí como faz Volante aqui também Ele nunca foi desmontado, tá, galera? Tá aqui com o silo aqui No original dele Esse volante aqui O dono dele é um amigo meu Já tem próximo aí dos 10 anos Que ele tem esse volante Como podemos ver, então Tá aqui em boas condições Tá solto aqui esses parafusos Porque eu fiz aqui um reparo Esses botões aqui Não estavam funcionando muito bem Estavam ali com uma ponta Às vezes você apertava e funcionava Às vezes apertava e não funcionava Eu vou mostrar pra vocês Aonde que deu problema nele aqui É... O problema que deu nele aqui Não é acarretado Pela qualidade do volante Foi porque Esse amigo meu Da Téa Marca aqui Ele colocava aqui Um alongador nesse volante Pra ele ficar mais pra trás E colocava ali um jogo de seta, né? Pra ligar aqui a seta E também pra ligar ali O limpador para a brisa, né? Como pode ver Ele é tudo aqui de couro Tá em boas condições Apesar da idade dele Eu vou estar lavando E limpando aqui muito bem também E montar aqui pra vocês E mostrar ele todo limpinho de novo Então tem que abrir nessa posição Pra tomar cuidado aqui então Com os fios, né? Se você puxar ele pra cá Você vai poder talvez Arrebentar aqui os fios Que são bem fininhos Mas é só tirar esses dois aqui agora Pra poder desencaixar ali O fio melhor Ok? Essa parte aqui Como é toda de plástico Pode estar lavando, tá? Tá, galera? Sem problema Olha só Olha só Olha só Olha só Apesar da idade dele Ele não tá tão sujo ali O rapaz que é dono dele Tem um cachorro lá Então tem aqui Alguns pelos de cachorro Aqui por dentro É normal É normal Indo aqui por dentro Aqui sim Olha como que tá ali Os sensores, né? Olha ali por perto Bastante sujo, né? Bastante sujeiro Eu vou estar limpando ele então Vou tirar essa parte metal aqui também Dessa parte de plástico Pra poder lavar aqui melhor Só tirar esses dois Quatro, seis, oito, dez Duas aqui para a fusa Freio aqui então Como pode ver Nós temos sujeiro ali Por dentro Esquida Onde passa aqui o fio Onde chega o primeiro É a embreagem O do meio, né? Sempre vai ser aqui o freio E o acelerador Ao encaixe aqui Ela é menor, né? Esse plástico Se você quiser tirar ele Tem um caracinho aqui por dentro Por trás Mas não tem necessidade de tirar ele Pode usar ele dessa forma assim Pode estar limpando aqui Então toda essa parte Olha a situação dele aqui por dentro, né? Suja bastante Olha só Vou sentar pra dentro também Mas fica bem sujo Bem sujo mesmo Aqui por dentro É só de pelo, né? É só de pelo de cachorro Pra poder então tirar esse volante aqui Você vai tirar todos os parafusos aqui Com chave ali A chave dele é a ali Então após tirar aqui Todos os parafusos, galera Você vai tirar ele aqui O volante já sai Porém você precisa tomar um certo cuidado Porque aqui tem dois cabos Que vem aqui então Dessas plaquinhas Que conectam aqui Nessa plaquinha central aqui no meio Tem essa outra parte aqui também Que acende ali no LED O problema maior dele aqui Foi justamente por causa disso Às vezes o rapaz ali que era dono dele Na hora de tirar ele aqui E forçou então essas partes ali E a solda dele então partiu Então por isso Às vezes você clicava em funcionar E às vezes clicava em não funcionar Você pode tirar ele aqui Segurar Pedir alguém pra poder segurar melhor Pra você Ou pode deixar ele aqui Nessa parte assim Dá pra ver aqui então As conexões dele Vai ter dois parafusinhos aqui Que seguram então Essa plaquinha central Ok Tirou aqui esses dois parafusinhos Já sai aqui toda a plaquinha Por inteira Eu vou estar desplugando ela aqui Esse fluxo de trás Que é maior um pouco Que despluga lá dentro Do volante E como eu mostrei pra vocês O defeito então Estava nessa plaquinha aqui Não a plaquinha em si Mas apenas de conector ali Na hora de ficar forçando Pra tirar A solda dela aqui Quebrou, partiu E não estava dando ali O contato certinho Foi só refazer a solda dele aqui Que voltou a funcionar Sem problemas Enquanto aqui o botão Que estava ali agarrado No caso esses aqui Ele faz esse movimento E aperta ali por dentro Apertando então Fazendo dessa forma assim Talvez o rapaz Na hora de tirar Ele agarrou aqui Apertando essa latinha Apenas uma latinha ali pra fora E ele ficou muito pra fora Então na hora de montar Ele já ficou encostado Apertando o botão o tempo todo Então o tempo todo O botão estava apertado No caso foi só Desamassar essa latinha aqui E resolveu o problema De estar ali Apertando o tempo todo Que resolveu então o problema E agora está funcionando Perfeitamente Essa parte aqui do volante Se você quiser tirar ela também São dois parafusinhos Aqui em cada lado Sai então essa plaquinha E essa parte aqui do volante Você pode avalar ela Sem problemas Então esse aqui é o chicote É o chicote que vai lá pra dentro Que faz ali o contato Com esses fios Como pode ver Ele está aqui um pouco também Marcado aqui Soltou ele um pouco Talvez na hora de ficar rodando aqui Ficou raspando aqui por dentro E acabou marcando ele Essas partes aqui nele Não é defeita Isso aqui é apenas cola Super ponte O rapaz O rapaz aplicou aqui Então acabou derretendo Um pouco aqui no plástico Ficou um pouco até feio Essa parte aqui do plástico Porque ele está colado Então a parte ali Do jogo de seta Aqui nessa carcaça dele Eu vou tentar dar uma melhorada Nessa aparência dele aqui então E mostro aí pra vocês Pra abrir ele então O volante Pra acabar de tirar o resto aqui Você precisa tirar esses parafusos Aqui por dentro Com chave e fios Ele tem aqui a posição correta Tá galera Então na hora de montar ali Vai ser simples e fácil Não tem muito segredo É só encaixar ele aqui No lugar certinho E parafusar Isso aqui A borboleta então Faz esse movimento Aperta ali então Aquele pininho Que fica bem aqui no fundo Que encosta então Nessa plaquinha Que aperta isso aqui Depois de tirar aqui então O volante Você vai tirar então Oito parafusos Que fica aqui embaixo No caso esses aqui Fica bem fundo aqui o parafuso Se você não achava ali Mais simples um pouco É Filipe também Após tirar ele aqui Então essa carcaça aqui Já vai estar solta Já está bem solta aqui Ela sai aqui pra cima Você precisa fazer um movimento Para trás aqui também Para poder acompanhar aqui Onde pega ali o volante Isso Está desmontada aqui então Essa carcaça aqui Na parte de cima Essa aqui então É a parte de dentro do volante Está funcionando tudo beleza Eu vou dar só uma limpada aqui Mais ou menos Porque não tem defeito Essa aqui então É a plaquinha de circuito Deve então Esses aqui são os dois motores A gente faz ali a força Para um lado e para o outro Aqui está o circuito dele também Está tudo perfeitinho Aqui não tem nenhum problema Mas esse carro aqui Esse carro precisar de trocar ele Por causa de problemas aqui Não é tão difícil Ele pega e passa por baixo Lá aqui E aí tem as outras conexões aqui também Onde pega ali Os encaixes dele Fica por trás aqui também No caso aqui Eu vou estar fazendo Só uma limpeza nele também Vou ficar aqui um pouco também A parte onde tem ali As engrenagens Fica aqui por dentro aqui Mas é bem simples Não tem muito segredo Está funcionando perfeitamente Poder trocar qualidade De um volante Com quase 10 anos de uso Sem nenhum problema Sem nenhum defeito Então são produtos ali De muita boa qualidade Que dure de muitos e muitos anos Caso você precise não desmontar aqui também O canto É bem simples e fácil São vários paraculhos Que tem aqui com chave Phillips Nessa parte de trás aqui também Essa parte aqui é apenas um acabamento E essa parte então aqui Mecânica É bem bacana Eu vou estar desmontando Mostrar para vocês E por dentro Vou estar fazendo Só uma limpeza E o verificar ali certinho Esses câmbios aqui É muito difícil Ele te dar problema Mas os sensores dele Ele pode ser que pare de funcionar A ré também Costuma às vezes Você clica aqui E faz assim Tem um botãozinho lá por baixo Às vezes ele dá defeito também Então é muito difícil de arrumar Mas geralmente Os defeitos que dá São esses Que é fácil ali então De arrumar E tem mais outros aqui por dentro São mais três aqui por dentro Você precisa também De uma chave Phillips comprida Para poder pegar eles Lá por dentro aqui Posso tirar aqui Todos os parafusos também Você vai precisar De tirar então Essa parte aqui Que sai Se você distorcer ele aqui Um parafuso comprido Ele já sai aqui Só desencaixar ele Toma cuidado aqui também Com as conexões Essas conexões aqui Tem que tomar ali Um certo cuidado Para você não romper ali Os cabos Eu vou estar desplugando aqui Para ficar mais fácil É só você tirar então Esse parafusos Ele tem aqui duas travas E é só você apertar ela Que ela sai Ok Tirei aqui então Os três parafusos Que peguei aqui nessa parte Para poder sair Então tirar essa parte E tem que tomar cuidado Porque tem uma esfera aqui Com uma mola aqui por dentro Eu vou estar tirando Para poder limpar isso aqui melhor E também lubrificar Essas partes aqui E mostrar para vocês Como que fica aqui o sensor Caso você precisa De dar algum reparo Ou trocar esses sensores aqui Aí você precisa apertar ele aqui Para poder tirar ele então Dessa forma Porque tem uma mola aqui por baixo Que espreme ele aqui E tem aqui uma esfera Nessa parte Onde pode acontecer De ela soltar ali O agulante Que você perder ela Esse plug aqui É do sensor do ré Então pode Às vezes acontecer Desse plug Quebrar Ou danificar E partir Algum fiozinho Desse aqui E a ré Não engatar Por causa disso Ou aqui por dentro também Às vezes É uma conexão Onde tem uma borrachinha Dá lavando efeito Ele também E não engata ali a ré Esses aqui Os sensores Das posições aqui Das marchas Esse aqui Esse aqui também É um outro sensor Ali das posições ali Da marcha Eu vou estar limpando aqui E lubrificando E montando de volta Isso aí galera Então está tudo limpo aqui agora Eu terminei de fazer aqui A limpeza Deixei aqui de um dia Para o outro Para poder secar bem Aqui então as peças Para você que perguntar Como que foi feita Então a limpeza aqui A maioria das coisas Foram lavadas Vou apresentar Essa aqui Ainda tem aqui Umas gotinhas de água Que eu estou secando ali Como secador Mas Partes plásticas Assim que não tem Componentes eletrônicos Você pode lavar Sem problemas Por exemplo Essa carcaça aqui Geralmente fica bem suja Essas partes Então ficou bem limpa ali Eu dei uma lixada aqui Mais ou menos Naquelas partes Que estavam feias Não melhorou muito Porque o plástico Derreteu com a cola O volante aqui então Ficou ali bem limpo Tirei ali todos os doritos Que estavam nos cantinhos Então às vezes Você pega ali Com a mão suja Ele tem aqui Alguns furinhos Tem essas partes aqui Tem esses encaixes Onde pega a costura Que estava bem encardido Bem sujo Não consegui limpar Ficou bem limpo Nem uma marca aqui De sujeira Ele tem um pequeno desgaste Aqui em pouca coisa Porque o couro Ele contém O suor da mão Ele desgasta mesmo Igual o volante de carro mesmo Isso acontece É normal Pela idade que ele tem Que está muito bem conservado A parte aqui do volante Também como vocês viram Só estava um pouquinho sujo Ele nunca tinha sido aberto Estava perfeitinho Essa parte aqui Então galera Precisa ali ter Uma graxa Porque ele faz ali Ele corre para lá e para cá Esse movimento Que eu mostrei para vocês Ele faz esse movimento Chegando então Essa parte Onde está o limpiador Ele tem uns Roda ali por dentro Não sei se vai pegar ali Essa parte ali Que está rodando Ela pega aqui Então faz o barulho Na hora que ele chega no final É normal Na hora que chega no final Ele bate ali Naquela peça Não sei se vai Vou mostrar ali por dentro Então é uma coisa Fazer esse barulho Ele ainda é bem silencioso O volante é bem silencioso Ele ainda fica um barulhinho O azulete que você escuta aqui O som É apenas Mais ali do montãozinho Mesmo de grama Com sensor Tudo aqui Então em caso Você precisa trocar De uma peça De um componente Para abrir o volante Dessa forma Esse aqui não vou precisar De fazer nenhuma manutenção Ele é apenas limpeza mesmo Botar aqui uma graxinha Para ficar ele Tirado de toda a poeira Nesses aqui também Se a pessoa usar muita força Acaba quebrando Para você poder cuidar Ele então Precisa tirar essa capa Porque esse é uma máscara Ele que sai aqui para baixo Normalmente Mas precisa então Tirar essa capa aqui por fora Para você tirar aqui a alça E os outros componentes É de caso Você precisa trocar também Para poder abrir ele É dessa forma Aqui então fica O lugar que precisa Então não ficar Ali também tem uma engrenagem Um pequenininho Eu passei ele um pouquinho de graça Quanto a essa outra parte Aqui também É uma parte totalmente Mecânica Eu dei uma limpada Aqui também Boa nela Tinha ali Mas é só um pós-empreta Que estava ali Uma certa sujeira E também estava bem cedo Ele faz esse movimento Para você engatar ali A marcha reta Então Eu passei ele Do peito Passei ele Um óbvio Do peito Eu tenho um pouquinho De graça também Nessa parte aqui Para poder durar mais tempo Porque ele faz Esse movimento aqui Aqui tem uma esfera Se você olhar Tem uma esfera Tem uma bolinha aqui Por dentro Ele faz esse movimento Eu coloquei aqui Uma filha de lágrima Para ele não abrir Ele vir por fora Senão ele acaba se montando Você tem que dar uma cuidado Com essa esfera Para não voar Não se subir Aqui também tem uma bolinha Por dentro Para ela não sair Daqui de dentro E você perder ela Então ele faz Esse movimento aqui Dessa forma E para o lado Ele faz assim E encaixa Nessa parte aqui Por dentro Ele faz desse jeito E encaixa assim E a esfera segura E a esfera segura Aqui nessa parte E essa travinha Que tem aqui Encaixa nessa parte Para o câmbio não voltar Então a marcha trava Dessa forma Assim Aqui por baixo Fica então O sensor da ré Essa plaquinha Que eu vi Às vezes Pode dar problema também Se o seu câmbio Não está engatando a ré Pode ser essa plaquinha aqui Ou esse fio Que solutou Ou se não Por dentro Ele tem um componente Que acaba Que tem uma borrachinha E acaba partindo Essa borrachinha Esse câmbio E não faz ali A função dela De poder encaixar ali Então O botão da ré Só encaixar ali Então Que vai ficar tudo certinho Aqui nessa parte De cima aqui também Tirei aqui Todos os doritinhos Que fica aqui em volta Normal As pessoas da porta De forma um pouquinho suja Você toma uma coisa De forma um pouco suja Aperta aqui os botãozinhos E fica todo sujo Aqui em volta Aqui também fica Mas limpei ele Como pode ver Que ficou o idêntico Quando novo Ficou bem limpinho Simples também de limpar A carcaça dele Aqui por fora Também é plástica Pode lavar ali Tranquilamente Sem problemas Os pedais Onde estava mais sujo Vocês viram ali Que estava bem sujo Bem poeira Muita coisa agarrada Aqui nos sensores Como pode ver agora Ficou 100% limpo Não parece o mesmo Está bem limpo A primeira parte aqui também Até lá do alto Para a galera Sujaram essas partes Aqui porque Acaba sendo muito aberto Nessa parte aqui Acaba entrando sujeiro Poeira Pelo de animal Se caso você tiver Vai entrar mesmo Vai sujar Essa parte aqui Dessa base E aqui também Dos sensores Eu limpei aqui também De pinta Passei aqui também Duplificante Nessas engrenagens Aqui nessa parte Onde loda Onde faz ali Movimento assim Passei um pouquinho Aqui também Duplifiquei ele Com completo Para poder ficar ali Vacinho E silencioso O processo de montagem É só você fazer o processo Reverso Que é o processo Que você fez de desmontar Você decora bem ali Como fazer E faz ele agora Com universo Eu vou estar adiantando O vídeo Para não ficar muito longo Também Mas vou estar montando E vocês acompanham Então Para colocar essa parte Aqui Vocês tem que colocar Aqui o cabo Para ser o cabo Aqui certinho Tem que ter um lugar De prender Continuidade agora Para a montagem Então Do campo Tá galera São três Parfusinhos Aqui Aqueles pretinhos Vou colocar eles Aqui agora Essa parte Aqui é apenas Encaixada É só colocá-la Aqui por dentro Que sim Tem um encaixe Dela Certinho E apertar ela Que ela vai encaixar Aqui sem problemas Tem uma travinha Dela aqui Agora coloca Um parfusinho Para travar E segurar Não esqueça Então de conectar Aqui os plugs Tem que encaixar Aqui Lembrando que os plugs Não encaixam errado Não esqueça Não esqueça Prontinho Então galera Tá aqui montado O que vocês acham Da geral Da limpeza Se te ajudou Esse vídeo Com algum passo Ou se você gostou De todo o passo a passo Não se esqueça Deixe o seu like E se inscreva Aqui no canal Também Se você não for inscrito Veja aqui então Como que ficou Então toda a limpeza Dele O volante Agora Essas partes Estavam bem sujas Bem sujas De poeira Ali por dentro Também Como vocês viram Esse volante Está ablacrado Eu tirei Do lado Dele É um volante Que já tem Praticamente Quase 10 anos De luto Cara A qualidade Desses G27 É muito Muito top Como pode ver Ele não tem nenhum Tipo de problema Com o dono dele Apenas aqui Deu um mau contato Nesses botões Como eu mostrei E aqui também Nessa borboleta Ele usava E ele usava Um alongador Para poder afastar Esse volante E colou Aqui então Que não influenciou Em nada No funcionamento Dele Só que esteticamente Acabou marcando Um pouco No plástico Dele E naquelas conexões Nessa plaquinha Que fica por dentro Acabou Danificando Um pouquinho Mas aqui Foi coisa mínima Que não afeta A qualidade Desses G27 Como vocês viram O estado Dos pedais Estavam totalmente Muito sujos Bastante pilo Ali por dentro E mesmo assim Os sensores Dele estavam funcionando Sem nenhum problema Tem aqui umas marcazinhas De ferrugem É normal Para a galera Porque principalmente Se você mora Ali em casa Que não é apartamento Que fica muito ali no chão Pega ali Uma certa umidade Então por que? Essa parte Que fica praticamente Engostada ali no chão E acaba enferrujando Aqui por dentro Se você não quer isso Você passa ali Um produto antiferrugem Para não acontecer isso Conta aqui o câmera Agora eu fiz ali Como eu mostrei para vocês Duplifiquei ali Tudo por dentro Olha como que está funcionando Cara Nem faz barulho Totalmente Ele é macinho E o câmbio é leve Não precisa botar força Mas cara É assim que funciona Todos eles Tanto do G27 Como do G29 G920 Ele muda aqui Apenas a carcaça Não tem esses botões aqui A qualidade dos botões Fica maior Do que faz todo o volante Mas cara A qualidade desses volantes Desses câmbio Também dos pedais É muito boa Não dá defeito fácil Vou fazer o teste aqui Agora no PC Tá aí galera Está instalado então O volante aqui na mesa O câmbio aqui Os pedais estão lá embaixo Está tudo ligado aqui certinho Vou ligar aí No computador aqui agora Para vocês verem então A calibragem que ele faz E o barulho que ele faz Ele está bem silencioso Não está fazendo barulho Praticamente nenhum E observe então Na hora que eu plugar ele aqui O computador está aberto aqui Tá galera Porque esse aqui é o computador de teste Então não reparem Essa bagunça de frio Super silencioso Não faz barulho Praticamente nenhum Vou ficar um pouquinho mais de lado Para poder mostrar para vocês Está aqui então Esse aqui é o programinho dele É um programa sim Um pouco mais antigo Mas esses botões Que estavam com um pouquinho De problema Com o mal contato Agora estão funcionando todos Então pode ver A hora que eu clico aqui Já aparece Qual que eu estou apertando O outro lado aqui também Da mesma forma E aqui no câmbio também E aqui no câmbio também A mesma coisa Cada botãozinho desse Representa um ali E aqui também Esses botõezinhos Conforme eu aperto ele aqui Ele faz ali Uma calibragem aqui No volante Como pode ver Ele tem ali Os motorzinhos Que jogam Com um lado para o outro Aqui os câmbio também Como vocês podem ver Não faz nem barulho E super macio Olha Um dedinho Muito macio mesmo E o que não podia faltar Então galera Um pouquinho do gameplay Então com o volante aqui Mostra para vocês Que está funcionando ali Tudo certinho Tem a força feedback aqui Ele pesa ali De acordo com O terreno Que você passa E a caixa de marcha dele É massiminho Como pode ver É desse jeito Que passa então As marchas dele Aqui pode ver Não sei se isso vai pegar Aí no vídeo Mas é aqui o primeiro Segundo Terceiro E assim por diante Eu estou deixando ligado aqui O MSC FT Bunny Só para mostrar então O desempenho dessa placa de vídeo Para quem não sabe Essa daqui é uma RX 580 Aquele modelinho 2048 SP Que eu comprei no AliExpress Estou fazendo o teste dela aqui agora Está em qualidade Full HD Tudo no Ultra Ai Tem que tomar Tá galera Tem que devagar É porque nós jogamos aqui Com a estabilidade Desligada Tudo no Zero Então ele toma o passe Consegue rodar ali 80 FPS 80.5 FPS Esse jogo aqui Com essa plaquinha de vídeo Então lá que você vira Ele volta E dá para brincar demais Esse volante é muito Muito bom Aqui dentro da cabine A estabilidade está em zero Por isso que ele está muito bom Lindo assim É a configuração que a gente gosta De brincar É isso aí Dá para brincar muito É esse que foi o processo Então de desmontar Todo esse volante Fazer aqui a manutenção dele Tirar ali todas as poeiras Toda a sujeira que tinha Não era muito Como vocês viram Está funcionando aqui Perfeitamente É um volante aqui Muito top Vai dar para brincar ali Todos os jogos Jogos de corrida É muito massa É muito legal Aqui está brincando Com a galera Conforme Mesmo jeito que eu viro aqui Vira lá no caminhão também É muito bacana Aqui também no acelerador e freio Vamos ver se dá para mostrar Um pouco o barulho Funciona perfeitamente A embreagem Para passar ali Eu tenho que apertar a embreagem Para poder mudar de marcha Senão não vai Na hora de arrancar Eu preciso ali arrancar É um simulador É um volante ali Que simula muito bem A realidade ali Muito bacana mesmo Ele treme ali Tem um jeito que você muda As configurações Põe uma força de feedback Mais forte Mais fraca E você vai configurando Do seu jeito Do seu gosto Põe mais pesado Mais macio O terreno Conforme ele vai mexendo Ele também Ele vai vibrando aqui Ele faz ali a força Certinho Se você vira Ele volta ali Centraliza ali Para no meio Para quem quer jogar Um jogo de simulador De caminhão igual esse Os jogos de corrida também É muito massa Dá para brincar muito ali O campo Dele que você faça As marchas Tudo direitinho Dá para aprender A dirigir também Para quem está querendo Aprender a dirigir Ele simula muito bem Porque ele tem aqui Os pedalzinhos Do freio Embreagem Você tem que ele fazer O controle de embreagem Tudo certinho Dá até para aprender A dirigir Por meio aqui Desse volante Ele é muito real Muito bacana Tem pessoas que trocam Esse aro aqui Bota um aro maior Para jogar drift É muito massa também Eu não sei jogar Sou doido para aprender Mas eu não sei Mas bota ali um volante Para jogar drift O cara joga para lá Joga para cá É muito bacana também E isso aí Se você gostou do vídeo Então se te ajudou E nem que seja um pouco Alguma dúvida Que você tem aí Ou se você gosta Também de vídeos Dessa forma E se você não é inscrito Se inscreve no canal Dá essa força Eu estou sempre fazendo vídeos aqui Esse aqui é meu Que eu comprei Eu vendi meu G29 Que eu tinha Comprei esse outro aqui Cara, mas não perde não É um G27 Para quem ele quer comprar E às vezes fica na dúvida De comprar um G27 Ou um G29 Ou um G920 Esses mais novos Cara, não tem muita diferença A questão da sensibilidade Que é a mesma Vai funcionar Vai fazer a mesma função Da mesma forma A única diferença Que esse aqui Não tem compatibilidade Com o PS5 Mais novo Xbox Essas coisas assim Ele é mais para PC E o PS3 Se não me engano Acho que no PS4 Também ele funciona Mas Tem aí o G29 Que é um pouco mais novo Mas o miolo aqui A estrutura dele É praticamente a mesma Muda aqui só os botãozinhos Aqueles botões Que tem ali no câmbio Vem aqui no volante É algumas diferencinhas Que um tem Que o outro tem Mas que para você For jogar ele casualmente Jogar ele Vai dar para você brincar E se divertir muito Tanto com esse Com o G29 Com o G920 É apenas ele mais novo O drive também é mais novo Um pouquinho diferente ali Mas a sensibilidade Que você tem aqui Para bater É praticamente toda a mesma Não tem muita diferença não E é isso aí galera Se você gostou Não se esqueça Deixa o seu like E se inscreva no canal